Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Diego, e eu sou o Beltran, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo bastante pedido, saiu ontem na real, né? E mais uma surpresa, porque esse dia é só pedrada, tá ligado? Ontem foi, porra, o dia do ré. Tá ligado? A galera lançando muita coisa foda e a Pineapple não ia ficar pra trás, né não? Lançou o perfil de número 60, o perfil do César MC, quem tem boca vai a Roma, tá ligado? Que fez uma brincadeira com vai a e vai a Roma, tá ligado? É, mas é o ditado correto, porque o ditado é vai a Roma mesmo, tipo, vai a Roma é a burrice das pessoas. Tá ligado, mano? O beat aí é a produção do Gifone, Gifone, enfim. Vamos reagir a essa parada, deixe seu like, não esquece de seguir a gente no Instagram, como a gente tem avisado sempre agora, porque o bagulho tá de verdade. Todas as pessoas estão comentando aí, se não é do planeta novo, se não é do planeta novo, se você quiser saber por que a gente tá aqui. E a visão é, deixa aí, like, bora bater pelo menos mil likes nesse vídeo, a gente tá tentando jogar sempre essa meta aí, pro bagulho ficar de verdade. Muita fé, bora reagir. Do morro do quadro pro mundo roubando a cena, em meios enquadro e um de mundo de quem merecia algema, o tempo passa e é o mesmo problema. Quatrocentos anos que a savana sangra e meio aos risos das hienas, então recolhe a linha que a minha é chilena. Repara, compara, que a mídia é mais cara e quem hoje relata não vive o problema. Então voltemos ao tema do início, me desculpe qualquer dilema. Essa daqui eu fiz no hospício louco, em meia treta pra acabar com a resenha. A lesão que trouxe a causa, tipo Mária da Penha, lenha. O verso é fogo nesses lobos sorrindo que querem se passar de ovelhas, mas tem sangue nos caninos. Não passaram batido, então nem brota da base. Feridas da escravidão já não se cura com gás e inútil como opinião de quem não vive a fase. Guarde sua frase de efeito, pois eu sou o efeito da frase. De onde eu vi andamos sempre pela fé, né? Somente com ela pra vencer. Então pode avisar lá que eu tô de pé, pois a morte me fez viver. Por isso eu vim pra quebrar tabu na margem, contra as mídia que manipula essa seportagem. Viatura tá quase Uber, mas não é vantagem, pois quando a pele é escura, mano, nada cancela a viagem. Ainda somos ira, algo ira, educação, gorjeta, onde a bola perdida sempre acha pele preta. Coincidência estranha essa treta, que luz de borracha apagou a história de quem nem teve caneta. Eta, contra a injustiça minha alma berra, até que a própria justiça retorne à terra. Venci as batalhas, pois nasci na guerra, e quem tem boca vai a Roma, quem tem peito e vento seco. Vai pra que sume, define, vim de lá, rei má, foi meu crime, por falar que daria um filme. Peço pra que sempre ilumine, então suprime esse fino fel, o inferno é tão visível. Então não me impeça de crer no céu, yeeeh. Fechamento só com a verdade, então dane-se a política, eu falo de humanidade. A luz não foge das trevas, por isso eu entro. O sistema é um monstro, que se mata por tempo, e a ditadura te pode apetar. Silenciosa, vão dizer que é inofensiva, até que seja desastrosa na prosa. O mundo é um zagueiro, louco pra te ferir, mas tipo o mestre, eu tô no campo e me recuso a cair. E é bem nova geração, Vinícius Júnior pra quietar. Não adianta entrar no rap, se não sabe pra quietar, se não sabe o que pano a treca. Te peço pra essa quietar, prosa lírica engatilhada e já pronta pra te acertar. Mentes brilhantes, vem de onde cês nem acredita. Vim dar o cheque mate no rap, tio bonita, várias barreiras pra quem se dedica. Mas hoje o flow é Roberto Carlos e nem a barreira fica. MC que nunca ri, desabafando, enquanto os verde e amarelo as ruas vão decorando. Até queria essa alegria de ver a copa chegando, mas não dá pra pintar rua que ainda tem sangue dos meus manos. Ah, difícil de recitar uma canção infantil, impossível de negar. E na ciranda, cirandinha, sirene vem me enquadrar, me mandando da meia volta, sem ao menos me explicar. E eu naquela de vingar, nesse plano suicida, de mudar o mundo com a fé, papel, caneta e batida. Quer saber em meio ao caos, o que ainda motiva? Me diz algo mais motivador do que não ter saída? Me diz, me diz, o meu socorro movendo aqui. Mano, o cara, mano do céu, velho. E o César ainda encerrou, tipo, me diz algo mais motivador do que não ter saída. Exatamente, cara, porque... E, caralho, isso diz muito, né, assim, sobre muita coisa na vida, brother. É, diz muita coisa sobre a vida, diz muita coisa sobre o som. Esse som só pode, assim, já entregar que ele é do caralho, é isso, é isso. Monstro, tá ligado? Monstro, monstro. Vamos começar sobre o beat, mano. Caralho, que beat eu posso o tempo inteiro com aquela ciranda no fundo, tá ligado? Exatamente, o beat, ele é muito legal. Ele varia, digamos que, pouco na música, mas porque a voz dele meio que leva toda essa parte, eu acho que a voz dele quase que faz parte do beat também. E o beat em si, ele compôs muito bem essa parada. Porque ele fez umas brincadeiras no começo, fez umas brincadeiras no final, mas ele é bem, digamos que, a vibe que ele precisava pra poder encaixar toda essa porrada que ele deu aí, né, cara? Vamos lá, né, velho? Caralho, velho. César MC, irmão. Vamos lá, né? Muito foda. O mano realmente desenvolveu muito, usou muitos jogos de palavras ali. Uma coisa que eu costumo elogiar muito aí do Souls, particularmente, a galera sabe, são as referências ao futebol. Ele, não sei se nessa daí, ele fez mais pela vibe do momento, que ele cita a Copa, e ele usa logo aquela linha. É difícil pintar a rua que ainda tem o sangue dos meus manos. Mas, mano, ah, meu Deus! Olha! Isso foi mais uma coisa, até porque a mensagem da música, ela vem muito sobre como que o sistema trata a questão dos negros, e, tipo, isso não é uma coisa de agora, tanto que eles já começam o som citando da questão da escravidão e de como que essas coisas prejudicaram a vida dos negros até hoje, mas também muito da maneira que a mídia faz isso perpetuar, tá ligado? Exatamente. E a Copa entrou bem nessa metáfora da mídia, porque, querendo ou não, foi nessa pegada que ele fez a rima. Não foi necessariamente citando só a questão do futebol, por mais que ele tenha falado... Sim, sim, ele fez algumas referências, tá ligado? Falou do Messi também, tá ligado? Do Paquetá, tá ligado? Que as pessoas estão no rap, pra que tá? Ele fez esse jogo, tá ligado? Mas eu vi isso como uma grande crítica também à questão da mídia, que foca só nessa parada e... Com tanta coisa acontecendo no Brasil, tá ligado? Tipo, a gente, eu particularmente curto muito futebol, tô acompanhando a Copa, tá ligado? Porém, entende-se que a crítica, ela é muito forte, porque, realmente, mano, enquanto tá ligado, tá acontecendo a Copa, tem muitas coisas acontecendo no Brasil, onde a mídia tá simplesmente ignorando. E é sério, galera, se vocês forem parar pra ler as notícias, tem muita coisa acontecendo agora, tanto na questão da política, quanto na questão, tá ligado? Mas isso é só um exemplo do dia-a-dia, tá ligado? Porque a Copa, ele é só o que tá meio que fazendo as pessoas não olharem pra esses problemas agora. Mas sempre tem alguma coisa que faz as pessoas não olharem pra esses problemas. Exatamente, tá ligado? E é isso que a música fala, tá ligado? Exatamente, ela fala muito dessa vibe, da questão do foco, sabe? Porque a galera, ela não fala muito. E como ele diz, quem tem boca vai a Roma, tá ligado? Se você falar, se você se manifestar sobre as coisas, talvez você consiga alguma mudança. E ele fala bastante sobre isso, sobre estar botando ali o sangue na linha, tá ligado? E que não adianta simplesmente as pessoas continuarem ignorando as coisas, porque realmente não adianta. Os assuntos têm que ser discutidos, porque você só consegue resolver alguma coisa discutindo sobre eles. Tanto que ele até cita que ele fala que o sistema é o monstro que você mata por dentro. Sim, você tem que entender ele. Porque não adianta simplesmente você, sei lá, derrubar o bagulho na bala. Você tem que mudar a cabeça das pessoas, porque se você só mudar o que tem de cima, sem mudar a mentalidade das pessoas, meio que isso só vai gerar um país mais caótico e mais fodido. Então, o problema tá aqui, ó. Exatamente, tá ligado? E realmente, mano, o César veio com uma mensagem muito forte. Eu tinha visto antes da gente fazer esse react, tá ligado? Eu falei pro meu também, eu falei, velho, tem uma galera postando, uns artistas falando, elogiando o próprio Sid, tá ligado? Falando que o bagulho tá sincero e que o bagulho tava de verdade. Eu tava muito ansioso pra ver. Foi impressionante até a maneira como que ele conseguiu colocar uma mensagem que a gente vê que ele é bastante recorrente, porque é uma das grandes questões do rap, e tem que ser uma das grandes questões que a gente tem que discutir mesmo, mas de uma maneira tão bem, e que eu não vou nem dizer tão plástica, porque a música, ela teve uma plástica muito boa, mas a lírica dela conseguiu ser superior a essa plástica, que já foi absurda, tá ligado? Tá ligado? Ele conseguiu roubar a cena totalmente com a letra, velho. Apesar do flow dele ser monstruoso, o jeito que ele rima, a pegada, a voz, a forma que foi tratada a voz dele no áudio, que a gente sempre fala isso, como a voz foi tratada e tudo mais, porque isso é importante numa análise, tá ligado? Beat, tudo ficou muito bem construído. Mas a lírica do César, velho, roubou, porque aquilo é um grande ataque ao sistema, mas ao mesmo tempo um grande ataque às pessoas, que, né, não ligam muito pras coisas que tão acontecendo, como ele usou a copa meio como base pra algum desses argumentos, como eu tinha dito, tá ligado? Ou seja, foi uma grande crítica dentro de uma música muito bem construída, velho. E é uma música que, assim, é... Eu espero que as pessoas continuem escutando ela, porque é justamente aquele tipo de música que gera uma discussão e uma reflexão, tá ligado? Porque isso que a gente tá fazendo aqui com vocês é o que eu espero que as pessoas façam entre elas quando estiverem escutando uma parada dessa, tá ligado? Tá ligado? Exatamente, mano. Porque foi muito visão. Essa é a famosa música da visão. Posso dizer um dos melhores perfis que a Payneaco produziu. De fato. De fato. Um dos melhores perfis da Payneaco, porque realmente, mano, o que esse cara colocou de lírica aí não foram muitos que colocaram tanto, tá ligado? Eles vão prestar atenção nos próprios trabalhos do César, porque isso daí, tipo, jogou a expectativa pros próximos trabalhos dele lá pro espaço. Você tá ligado, né, mano? O bagulho realmente, pô, chamou muito, assim. Eu fiquei aqui assistindo isso. Claro que, pra mim, prendeu muito o fato do beat repetitivo, tá ligado? Eu achei interessante que eles mantiveram o beat, a música inteira, naquela vibe. Isso foi bom, porque a vibe da letra, ela não muda, o flow muda, mas você tem todo aquele clima que continua e você fica meio que preso nele. É, mano, ele te prende. É tipo a grande ciranda, como ele está dizendo e como é esse fundozinho, esse barulhinho, tá ligado? É essa brincadeira. Que foi o grande jogo da música. Como que, tipo, que você também consegue prender a atenção das pessoas com uma coisa que é da hora e ele fala, por exemplo, ele falou, ah, nessa grande ciranda, aí você para pra ver, ué, mas tem um bicho de ciranda na música. E aí você vai, pô, mas ele prendeu a minha atenção também. É a hora que vai que as coisas funcionam. É, mano, de verdade, velho. Monstro, perfil de número 60, eu acho que cada vez que passa a 10, o bagulho é sincero, tá ligado? Assim, sempre vem monstros, mas de 10 em 10 é sempre uma porrada, tá ligado? Do 50 ao 60 saíram umas pedradas aí. A gente fez o react de quase todos, tá ligado? E realmente, mano, muito bom, o Pineapple sempre produzindo obras, tá ligado? Exatamente. Fico feliz aí que eles abram sempre uma oportunidade para os artistas muito fodas colarem, tá ligado? De verdade, muito foda. Cesar, parabéns. Produção absurda, muita fé. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. se inscreve no canal, ativa o sininho, isso é muito importante. As redes sociais estão na tela e aquela fé, valeu!